Agora, no programa Com a Mãe Aparecida, o caminho da gratidão, com a psicóloga Marcia Luz. Boa noite, Evandro, minha querida, meu querido ouvinte. Aqui é a Marcia Luz, psicóloga, criadora do método A Gratidão Transforma. E todas as noites, de segunda a sábado, você sabe que nós estamos juntos aqui, a partir das 20 horas, no programa Com a Mãe Aparecida. E eu vou continuar te ensinando como a gratidão pode transformar todas, eu disse, todas as áreas da sua vida. E o seu feedback é muito importante para nós, então manda teu e-mail para É com a tua ajuda que esse programa vai continuar, e eu vou estar sempre aqui te ajudando a ter uma vida melhor, mais feliz, mais produtiva, e ser um exemplo na vida das pessoas que você ama. E hoje o nosso tema é, como agir diante de pessoas agressivas. Olha, ninguém está livre de conviver com pessoas agressivas, aliás, às vezes elas estão muito perto de você, talvez sejam pessoas até que você pode fazer a escolha de se afastar, mas pode ser que essas pessoas agressivas são pessoas que moram dentro do mesmo casa, debaixo do mesmo teto, e aí você precisa aprender a conviver com elas. Lembre-se do seguinte, agressão gera mais agressão, assim como gentileza gera mais gentileza. Eu trabalhei muito tempo na Caixa Econômica Federal, quase 11 anos na minha vida, foi meu primeiro emprego de carteira assinada lá, e eu passei pelo plano Collor, que só quem é jovem há mais tempo, como eu, viveu aí esse momento. Os mais jovens nem têm ideia de quem foi Collor, como é que foi esse plano, e o que aconteceu aí no plano Collor? Acontece que, no plano Collor, nós recebemos a notícia, durante o Jornal Nacional, nós recebemos a notícia que todo o nosso dinheiro, que estava na caderneta de poupança, tinha sido guardado, tinha sido tirado de nós, e que a gente não poderia mexer nesse dinheiro, não lembro se foi por 60 ou 90 dias, graças a Deus já esqueci isso. E as pessoas ficaram desesperadas. E, no dia seguinte, entraram nos bancos, claro que achando não ser mentira, eles não vão ter coragem, o dinheiro que eu guardei minha vida inteira, como assim eu não posso mexer? Como assim ele foi tirado pelo Collor? Como assim não é possível? E as pessoas ficaram revoltadas. Na época, eu trabalhava na Caixa Econômica, e eu pude assistir de camarote isso. E eu era instrutora da Caixa, e eu ajudei os gerentes e os funcionários, orientando e dizendo, olha, os clientes vão entrar enfurecidos, eles vão gritar, eles vão bater boca, eles vão espernear, e vocês não podem entrar na mesma vibe, na mesma violência, porque se você tentar responder e gritar e xingar de igual para igual, a coisa pode terminar mal. Talvez ele xingue a sua mãe, mas lembre-se, ele não conhece a sua mãe, ele só está revoltado, não é com você, é com o plano, é com o que foi anunciado. Procure ter compaixão, respire fundo, não responda, deixe a raiva passar e tudo vai ficar bem. Bom, a maioria dos colaboradores da Caixa e dos outros bancos conseguiram fazer isso, mas alguns não conseguiram e bateram boca com clientes, e em muitos casos teve gente rolando no chão das agências a tapa, soco e pontapé. Foi feio de se ver. Por que isso aconteceu? Porque esses colaboradores da empresa alimentaram o monstro que havia dentro daquela outra pessoa. Se você não faz isso, se você não alimenta o monstro que está habitando na outra pessoa naquele momento, se você respira fundo, se você deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro, se você não dá bola, se você não responde à gratidão, se você procura ter compaixão, compreender, sorrir, essa pessoa, no final, quando ela termina de desabafar, ela mesma vai acabar se dando conta que foi grosseira, e ela pode até pedir desculpas para você. E aí, você generosamente vai entender que ela falou da boca para fora, que você também entende a dor dela naquele momento, e tudo vai ficar bem. A atitude do outro não pode definir a sua. Lembra disso? Então, no caderno da gratidão, hoje, você vai agradecer por essa pessoa que te deu uma oportunidade de crescimento. Alguém que já foi agressivo com você, você vai agradecer, porque essa pessoa te ajudou a crescer como ser humano. Lá no meu canal do YouTube, Marcia Luz TV, você vai encontrar mais de mil vídeos com dicas maravilhosas, entra lá no canal, se inscreve, é gratuito, e aí você vai poder aproveitar não só os ensinamentos aqui na rádio, mas também os ensinamentos nos vídeos, tendo resultado cada vez mais acelerado na sua vida. Lembra de compartilhar, lembra de divulgar para os teus amigos e familiares, porque a gente está formando uma grande corrente do bem capaz de transformar o mundo. Te encontro novamente amanhã. Até lá. Tchau. Tchau.